Estas são as pessoas que dão força a Portugal. Os queijos lagos é uma história de família. Nós não fazemos só um queijo, produzimos cultura portuguesa. O Pingo Doce foi essencial ao nosso crescimento. Nesta crise que tivemos que enfrentar, senti mais do que um parceiro que tinha um amigo. Permitiu num momento difícil que existisse uma aposta sobre o produto português e que esse produto fosse escoar. Isso dá-nos sobretudo confiança. E esta crise também só se resolve com essa mesma palavra, com confiança. Graças à força de produtores como o Sr. Luís Lagos, apesar do estado de emergência, o Pingo Doce levou à mesa dos portugueses mais 45% de queijo regional de ovelha. Obrigado por comprar o que é português. Pingo Doce, venha cá!